paw 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 Salve ai rapaziada! aqui é Razukki com o degeotari e o jogo jurassic world estou aqui na is as orna pra mostrar aí os personagens pra você Aqui perto do caix Do caix Esse lugar aqui, ó Pitoresco aqui, onde tem uns barquinhos Pô, peraí Deixa eu ver se dá pra chegar na praia ali Que agora que eu vi que tem um É, não, vai ser impossível Tá bom Aqui tem muito personagem pra gente mostrar Então, mas tem um que chamou atenção Porque olha esse tipo desse personagem aqui Ele é meio hipster, tá ligado? Ao mesmo tempo que ele é meio, né? Vamos desbloquear aqui o Carlos Porra Carlos é o irmão heterossexual do João, né? Pra vocês que não estão ligados na Na mitologia do Deus do Atari Olha aí, Carlos Vamos ver como é que é o Carlos Deixa a Sarah aí Que a Sarah tá brilhantando O Carlos, ó Que visual, né, meu? Olha lá Ele tá cansado, o mar castigou ele, velho Marujo, né? Mas a boininha dele Eu comprei só pra boininha desbloquear lá no O chapéuzinho desbloquear lá no No gerador de personagens Que eu quero muito fazer um personagem com esse chapéuzinho Mas no mais Segundo aqui O jogo Ele pode consertar Os objetos Quebrados Ele tem Ele tem aquelas travas É Atravessar travas, né? Tipo Arrombar as paradas também E o que é esse atravessar travas? Lego Eu nunca atravessei uma trava Não sei Deixa eu ver o negócio aqui Pois é Então, enfim Ele pode arrombar E ele Ah, trava É aquele negócio que você tem que cortar o cadeado Com esse alicate aqui Bem legal o personagem aí Do Carlão Beleza? Se você gostou Comenta aí o que você achou Se você ainda não é inscrito Se inscreva no Desde o Atari O maior canal De jogos Lego do Brasil E se você é inscrito Muito obrigado Carlos Carlos, você realmente Está com uma cara de cansado da porra